Oi Fumazadá, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô feliz porque eu vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal Fumaz do céu, da coisa anada que vocês mandam pra mim Um monte de presente Eu fico louco de feliz, nossa, amanheci hoje com uma coceira no bico do peito Eu fico incrível com isso O que será que significa, gente do céu? Vocês que entendem das coisas da vida aí Coceira no bico esquerdo do peito Será que é sorte? Ou é sarna mesmo? Não sei Gente, então ó, vou começar a abrir as caixas aqui Fico muito feliz pelo carinho de vocês Eu me sinto assim, amado e destrinchado por vocês Vocês são o amor de pessoas, o melhor inscrito que existe nesse YouTube Tá nesse canal nesse momento agora E eu, às vezes, como eu falo, vocês não tem como agradecer o carinho Tanto que vocês estão legal comigo, tanto que vocês são bons pra mim Vocês mudaram a minha vida, fumaz do céu Vocês podem mudar ainda mais se vocês se inscrever no canal Vocês viram que eu adulei primeiro, né? Se inscreva, puxaguarada Tô aqui fazendo um vídeo com amor no coração Vocês não escrevem? O que que custa? Escreva aí, não assiste esse vídeo clandestino Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo do canal Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês Vai chegar a pererecar o celular assim, ó Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos abrir, fubá, que hoje a caixa é grande Ó, primeiro ver essa daqui, ó Mandaram uma viola pra mim, né? O tamanho da caixa Vamos ver o que significa aqui, quem mandou? Espera aí Ela é da Mitico De... Olha, eu ia falar de Acapulco Tá escrito aqui Jardim Acapulco Deve ser o bairro, né? Imagina Acapulco lá no lugar que veio o Chávez Que veio o Chávez, que o Chávez foi, né? Guarujá, São Paulo Vamos ver o que a Mitico mandou aqui Calma lá, gente Espera aí Ai, meu Deus Calma lá, fubá Tá abrindo Ai, chegou da íngua no sovaco Tô tentando puxar os negócios Vai ter que passar doutorzinho no sovaco, né? Vai ficar com o sovaco refrescando, cheirando menta Vocês conhecem doutorzinho, que é da época dos seis Gente do céu Ai, vocês são um amor Ai, tem hora que não tem nem o que falar pra vocês Olha aqui Senhor Glorioso Oi, primeiro, fubá Veio a... A revista do Cebolinha Veio mais essa A revista do Cebolinha O cheiro dessas revistas é uma delícia, né? Eu aprendi a ler mais ou menos O vô ensinou eu O vô já tá no céu uma hora dessas, coitado Mas ele ensinou eu a ler nas revistas da turma da Disney Daí, depois, eu comecei a ler as revistinhas da turma do Arrepio Se vocês lembram da turma do Arrepio Um beijo vazio no que vocês vivem Lembra, fubá? Eu adorava E daí, depois, eu aprendi a ler da turma da Mônica Que os balãozinhos não tem muita letra É os meus preferidos Era o Chico B Aqui apareceu os meus preferidos também O Penadinho e o Cebolinha Eram os três que eu mais gostava E daí, eu queria o boneco do Cebolinha De quanto é jeito Eu não sei por que eu não queria do Penadinho É tão bonito também, né? Mas eu queria o boneco do Cebolinha De quanto é jeito Só que na minha casa Qualquer brinquedo que fosse boneco Era de menina E eu era pra brincar de carrinho Mas... Ai, vou fazer o quê, né, fubá? Vai fazer o quê? Era o preconceito, né? E daí, ó, fubá O que vocês mandaram pra mim? Outro Cebolinha Ai, que belezinha É esse também Gente, não tem coragem Deve tirar daqui Mas deixa eu ler aqui primeiro A carta Peraí, já mostro bem o Cebolinha Pra vocês Quaro já, 18 de maio de 2022 Fubazinho, tudo bem com você? Aqui na nossa cidade Amanheceu um venaval Um frio Um gelo Mas com sol e um céu azul Deve estar 15 graus Eu adoro quando vocês falam O tempo da cidade do Ceixo Que aqui hoje amanheceu Uma neblina Uma neblina Que você não enxerga nada Você viu alguém cobrar Na porta de casa Eu falei, gente Eu ia pagar Mas não consegui chegar lá Pra pagar Porque tava neblina Na frente dos meus olhos Já é uma desculpa, né? Se não der tempo de correr Pra debaixo da cama Gosto do frio Coisa rara por aqui Fubazinho Sabemos que você já ganhou Um Cebolinha Mas como a gente Também havia comprado Pois tinha visto um vídeo seu Em que você falava Que o desejo de ter Então nada mais justo É que ter dois Cebolinha Depois de tantos anos Tendo esse desejo guardado Abraço Mitico e Oswaldo Ai, gente Que amor que vocês são Olha Tanto tempo eu desejei Um Cebolinha na minha vida E agora eu tenho dois Vejo de perto, Fubá Olha que belezinha Daí atrás aqui Tem os outros desenhos Nossa, é muito bonitinho Demais, gente do céu Muito bonitinho Eu me sinto uma pessoa Muito, muito, muito feliz Mesmo por causa do Cebolinha E o negócio que eu falo pra vocês Eu já falei em outros vídeos Mas eu volto a falar E vou falar quantas vezes precisar Se um dia o filho do Cês Pedir um presente E o Cês tiver condições de dar Não questiona Se é de menino ou de menina É um sofrimento Que o Cês causa Na vida do filho do Cês Por causa do preconceito Que o Cês tem Eu não vou falar Que vocês não imaginam Porque vocês devem imaginar Não faça isso Você que tá pensando Ai, não vou dar isso Meu filho Porque, gente Não faz esse tipo de coisa Brinquedo é brinquedo Os meninos podem brincar De qualquer coisa As meninas de qualquer coisa Também Se eu tivesse gato Cebolinha Quando eu era criança Eu tinha ficado tão, tão, tão feliz E não tinha passado assim Por essa mágoa, né Que fica guardada Por causa do preconceito dos outros Mitico e Osvaldo Um beijo no coração do Cês Muito obrigado, viu O Cebolinha é lindo É lindo mesmo É lindo O próximo vovó Pumbá do céu Deve ser meus pecados Que tá pesado Olha essa cachorra aqui Espera aí Deixa eu ver de onde que veio E quem que mandou Espera aí Deixa eu virar Senhor É uma musculação isso aqui Ela é Da Ana De São Paulo Eu acho que é isso Que tá escrito aqui Vamos ver o que a Ana Mandou aqui Pumbá Deixa eu abrir Ana do céu Que peso O homem do correio Acho que chegou a regalar Só o branco do Zói Pra poder carregar Isso aqui pra trazer Espera aí Gente, espera lá Tá bem fechadinho mesmo Olha Tá que nem Túmulo de gente ruim Quando morre, né Tem que fechar bem fechado Porque vai que escapa Nossa, Pumbá Tem uma caixa Dentro da outra caixa Vocês acreditam? Deixa eu passar pra cá Olha lá Outra caixa aqui Daí aqui tá escrito Ana e Regina Vegana Por que será que é de uma caixa Dentro da outra caixa? Por onde que abre, meu Deus? Agora vai abrir Ai, meu Deus Vamos abrir a porta da esperança? Ai, que legal Escreveram aqui na caixa, ó O melhor youtuber do mundo Nós te amamos Ana e Regina Vocês também são os melhores Escritos do mundo, gente Daí aqui, Pumbá Veio Coisa que o Pumbá gosta Beijo, beijo Que é sucrilho Eu gosto de sucrilho Ai, acho que Todo mundo gosta de sucrilho O Sulocaba Eu lembro que eu ia ver Eu fui comprar sucrilho Mas não era desse sucrilho Da caixa Era um sucrilho que vendia por quilo Que não tinha marca A hora que eu fui comer Parecia um torresmo A pedra da obturação Caiu no ato da mordida Assim, ó Voltei lá Falei Moço, o que que isso daqui Tá muito duro Ela falou Não, é assim mesmo Vai fazer o que, né? Daí o Pumbá Mandaram esse daqui, ó Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui Vai ver Ai, gostoso de puxar lacinho, né? Oi, Pumbá Ah, isso aqui é pra boneca Da Pantera, disse Vamos ver o que que é Ela recebeu Esse daqui É... Aqueles negócios De escovar dente de cachorro Ontem ela tava precisando Pensa o bafo Que a Pantera tava ontem Cada latida no muro Era um gato Que desmaiava no chão Tava triste E esse daqui, ó É um... Não sei o que que é É de limpar dente de cachorro também, ó Um ossinho Daí ele vai mordendo Pra limpar os dentes, né? Vou levá-la pra ela Mas ela vai ficar com sorriso com o gato Daí, Pumbá Tem uma cartinha aqui Vamos ler a cartinha, ó Veio junto com o chaveirinho da Minnie Ó que bonita Gente, eu sabia que um dia Eu tenho vontade de fazer um vídeo pra vocês Lá na Disney Será que vai acontecer? Ajuda em compartilhar os vídeos do canal Ajuda as pessoas a se inscrever Vou ganhar um dinheiro pra eu ir na Disney Preciso fazer tanta coisa de ir pra Disney Preciso comprar uma casa, né? Que depois eu vou morar onde? Na Disney? Deitar no colo do Mickey? Preciso comprar uma casa primeiro E... Vamos ver a cartinha Vamos lá São Paulo Nossa, que cartas cheirosas Passaram até perfume São Paulo 20 de 5 de 2022 Fubazinho, amamos você Hoje aqui em São Paulo Está um dia nublado e frio Estou te mandando coiseiras Que eu sei que você gosta Com muito carinho Espero que goste Ai, gente Eu gosto de tudo que vocês mandem pra mim, viu? Daí tem toda a carta aqui Qualquer hora eu arraso e leio pra vocês Manda um beijo pra minha netinha Sophie Que mora no Canadá Minha filha Regina, Josi e Suzy Calma que vai ter beijo pra todo mundo, querido Ai, que carta cheirosa Ó, veio essa maionese vegana Estou mandando esse chiclete vegano japonês Mas é minha mãe, Ana, que está escrevendo Estou terminando a faculdade Mas te amo muito Vamos ver aqui Fubazinho, Fubaz, ó Dois chicletinhos pro vídeo experimentando as coisas É um chiclete sabor de melão E um sabor de uva Ai, que delícia E a maionese também 10 mandaram, fubá Mistura pra tapioca Vocês acreditam que a minha tapioca acabou hoje? Ó, e vem pra salvar minha vida isso aqui, fubá É gostoso a tapioca, né? Mas atenção que eles querem cobrar caro na tapioca Não pode ser assim as coisas 10 mandaram, fubá Essas paçoquinhas, que é uma delícia também, né? Hum, ó Juntou água na minha boca agora Mandaram creme de leite pra poder fazer algumas coisas Dar uma receita Mandaram, porque leite importa, querida Pra comer cacuinha escondida da mãe da gente Nem que grude no céu da boca Mandou esse daqui, fubá Vamos ver o que que é Ai, meu Deus do céu Deixa eu abrir aqui, calma aí Ai, o que será? Ai, essa aqui é pra mãe, fubá Ai, já que abri, deixa eu mostrar pra vocês Vai que não dá tempo de ir lá na mãe É uma blusinha Olha lá, ó Toda de bolinha A mãe vai adorar Imagina a mãe só na bolinha, querida Lembra aquela música? Era um biquíni de bolinha amarelinho Tão pequenininho Quem já dançou essa música já sabe, né? Tá no grupo de risco Quem que canta? É Sely Campeiro? Não sei como chama o nome da cantora Escreva aqui pra mim, fubá Pra nós aprender Ela mandou uma batata dessa daqui Ai, que gostoso Será que tem jeito de fazer essa batata caseira? É uma delícia, né? Eu pego assim pra comer um ou duas Na hora que eu vejo Eu tô comendo até a embalagem Mandou um bis branco Ai, que gostoso Bis é... Qualquer cor de bis é gostoso Mandou, fubá Ai, uma massa de lasanha Ai, que finíssimo Imagine eu, querida, fazendo lasanha Vou me sentir na programa da Palmeirinha Qualquer hora eu faço receita de lasanha Apesar que tem aqui no canal Lasanha de miojo Caça aí pra vocês verem Pensa que delícia que é a lasanha de miojo Caça e caça que vocês vão deixar Mandou... Ai, a hora que eu puxei ele Eu pensei que era vela Ó Fubá, esse creme é pra você passar Nas dores dos seus quadris Porque você tá andando E dá dor na escadeira Na rua, né? Esse aqui é um Geo Nocauteador É um doutorzinho Gente Acabei de falar doutorzinho Esse aqui tem Arnica Castanha da Índia Centelha asiática Óleo de andiroba Óleo de copaíba Nossa, isso aqui mata qualquer dor, querida Você pode passar até no voo no dente Deixa eu ver o cheiro Puro cheiro, doutorzinho Fubá, cheiro que vocês vêm Nossa Adorei Daí Vem esse aqui também Só que esse aqui não sei o que que é Que será isso, não? Ah Achei aqui Pipoca Eu adoro pipoca mesmo Isso aí é verdade Ai, chega Deixa eu dar água na minha boca Me sorte a barriga Mas eu gosto de pipoca Eu como pipoca toda semana Daí tem esse daqui também Fubá Vamos ver o que que é Tá escrito aqui, ó Para Fubá com carinho Beijo, beijo Ai, meu Deus Espera aí Tá abrindo Olha essa caneca aqui, Fubá Tá escrito, ó Com muito carinho Essa caneca diretamente do Japão Para você tomar seu café Gente, que finíssimo Vou fazer até biquinho, querida Ó, mas Ai Caiu a batata É, zóio A sorte não é de vidro Eu tô falando Não posso mostrar as coisas de comer Mais nesse canal Ó Veio um pirulito do Japão Ai, que delícia Vou mostrar pra vocês a caneca Gente, que caneca linda Olha lá A caneca não é copo, né Não tem o pegador Olha lá a japonesa O desenho, que bonito Nossa Ai, adorei Sabe quem gostou dessas canecas assim? Fubadinha de frio Você coloca o seu chá Do sabor que você gosta Daí você segura a caneca assim, ó E daí esquenta a sua mão no frio Por isso que é gostoso você beber chá Você vai esquentando, bebendo Sentindo o sabor Sentindo o cheirinho do chá E vai esquentando a mão aqui assim, ó Faça pra vocês verem que delícia E mandou mais aqui, Fubadinha Nossa Gente de presente Deixa eu abrir Nossa senhora Ai, Fubadinha Vocês vão ficar indescritíveis Pra eu mostrar Desse lado Um monte de miojo Olha quantos miojos Desse lado aqui Os cafés de milho Deixa eu pegar o café Vocês perguntam o café de milho, gente Por que que eu bebo café de milho? É porque no café normal de café Eu não sei se é cafeína Não sei o que que tem Que faz mal pra mim Me dá uma tremedeira Eu fico até depressivo no outro dia E depois que eu descobri Esse café de milho Que ele não é idêntico ao café Mas o sabor lembra O cheiro é igual Mas o sabor lembra E eu gostei dele E agora eu bebo ele Eu acho uma delícia Ai, vocês são um amor De pessoa na minha vida Vamos lá então Para os beijos Ana Regina Josi Suzy E Sophie Um beijo No coração dos seis Muito obrigado pelo carinho Obrigado por me assistir Eu fico super feliz De saber que vocês estão aqui Viu? Não me abandone querida Seja que nem a reguissona Não me abandone Gente, esses são os vídeos de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Adorei fazer o vídeo de abrir nas coisas Sempre adoro E sempre vou adorar Vocês são o amor de pessoa na minha vida Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Vocês podem olhar Como quem não quer nada Fubá Olha de inocente Aqui do lado tem dois vídeos Vocês estão afussadas também E sorria sempre Fubá do céu Por mais que seja segunda-feira Que começar uma semana brava Vamos que vamos Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau